11 horas e 4 minutinhos, você que tá aí do outro lado, vamos falar de esporte e de muita luta! Solta a vinheta, Cristiano Loureiro, porque sábado foi dia de Rei da Selva Combat 4! Rei da Selva Combat 4! E quebrou mesmo, minha gente! Tá vendo esse barulho de quebrada aí no final? Quebrou, mas teve muita gente que foi quebrada, teve muita gente que quebrou também. Tá aqui o Diogo e o Sami, que tá aqui pra trazer pra gente o balanço de como é que foi esse Rei da Selva Combat. Foram 11 lutas, 11 ganhadores, nós estamos aqui com 4, 1 ficou de vir, mas não conseguiu chegar. Aquela moça de verde ali é a Kellen, que veio aqui com o sub... Cadê o sobrinho hoje, Kellen? Ficou em casa o sobrinho da Kellen. E aí Sami, como é que foi, Diogo? Um espetáculo, né? Foi ótimo, foi um espetáculo. Tudo certo, tudo certo, Sami? Graças a Deus, foi o decorrer do tempo, deu tudo como a gente esperava, né? E até um pouco a mais. Foi um pouco a mais, né? Acabou, acabou. As lutas não foram fáceis, né? Não teve nenhum nocaute, né? Se eu não me engano, não teve. Todas as lutas aí passaram do terceiro round. Na verdade, teve alguns nocautes técnicos, também teve finalização. Mas agora o evento, ele sufriu todas as expectativas, ou seja, a selva tremeu mesmo, sabe? A selva tremeu, né? Foi um espetáculo, o público compareceu em massa. Foi muito bonito de ver. Tem imagens aí, Direita? Vamos embora colocando as imagens aí, pra gente comentar aí um pouquinho desse show. Que ainda está baixando, né? Vamos conversar aqui primeiro com o Jefferson, é isso? Jefferson. Jefferson, e esse corte de cabelo, Jefferson? É... Ele estava conversando aqui na hora do intervalo com ele, o Jefferson não estava assim quando ele veio, não, viu, gente? Está cheio de caminho aqui, a cabeça do Jefferson. E ele disse que ele faz um corte novo pra cada luta, é? É, toda vez que eu luto, eu gosto de fazer um corte diferente, sei lá. Ficar diferente. Foi dentro da expectativa, a tua luta? Não, não foi o que eu queria, mas... Valeu a pena, né? Que pelo menos ganhei. É? Como é que tu queria que fosse, cara? Porque, tipo, eu peguei duas vezes num golpe legal, aí a minha luta foi, o cara foi desfacificado no segundo round. Queria ter ido até o final. Minha luta era pra ser no round, né? Não deu, mas... Mas está tudo bem, né? Porque ganhou, né? Graças a Deus, graças a Deus, pelo menos é a vitória. Foi tudo certo. Troca de lugar aqui com o Mário, vamos embora lá. Vem cá, Mário Israel. Mário Israel, guarda essa chave, Mário. Mário, toda vez o Mário entra com essa chave, o Mário está querendo sair correndo aqui do carro dele. Como é que foi a luta? Pô, a minha luta foi boa, né? Eu venci no segundo round, nocaute técnico. Graças a Deus deu tudo certo, né? E mais uma luta minha que eu venci por nocaute, como todas as outras. Eu não tenho nenhuma vitória por ponto, é só nocaute ou finalização. Quantas lutas você tem? Eu tenho 11 lutas agora. 11 vitórias? Não, tenho 10 vitórias e uma derrota. Uma derrota, mas as 10 vitórias foi por nocaute? Nocaute ou finalização. Eita bagaceira, tá ótimo. Então tá tudo certo? Tá tudo certo. Vem cá o Flaviano, é isso? Ou o Eliton, né? É o Flaviano. Vem cá, o Eliton foi o que não veio. Flaviano, meu filho, você tá bem? Tô, tô graças a Deus. É, fazendo comercial da Johnson, cheio de bandeiras, né? Mas tá tudo certo, né? Pode deixar que eu seguro pra você. Deu tudo certo, graças a Deus. É, também como o Jetson também, eu esperava fazer uma luta melhor. Porque no primeiro round eu masquei minha mão, aí não pude usar muito combinação com meus braços. Aí tive que chutar mais, trabalhar mais o pisão, joelho. Então eu queria esperar também, trazer também um nocaute, mas também não consegui. Mas que o meu aniversário era um cara muito duro, um cara que tava também ali pra vencer. E aí ele tá acompanhando as imagens da luta, do Flaviano. Tava lutando com quem, Flaviano? Com o Marcio. Com o Marcio, olha só aí, você tá acompanhando aí as lutas dele. Você já tava com a mão machucada aí, Flaviano? Já, no primeiro round eu machuquei. E aí, como é que foi aí? Você teve que apelar pra o quê? Pra chute? Eu tive que usar muito low kick, tive que usar chip na linha de cintura, joelho, porque eu tava realmente muito machucado da mão, não conseguia fechar ela. E aí, qual foi a mão? Foi a mão esquerda. Foi a mão esquerda? Nossa, ainda tá inchada, né? Ainda tá inchada, porque eu sou canhoto, eu uso muito ela. Então, acabou praticamente assim, vamos lá no meu jogo. Ai, que um susto ali, hein? Isso. E aí foi por decisão, foi por ponto, né? Isso. Não foi nocaute nem nada, não, né? Nossa, quantos, quantos rounds? Foram três rounds, simplesmente. Os três rounds. Gente do céu, olha só, Diogo, a gente tá acompanhando ali a luta do Flaviano e do Márcio, né? Muito chute, uma luta bem dura mesmo, bem forte, né? Essa luta, essa luta, ela surpreendeu, surpreendeu muitas pessoas, né? São dois estreantes e deram um verdadeiro espetáculo. Pareceu muito duro já o experimento, né? Agora o Flaviano foi bastante forte, né? Pra ter segurado aí a onda, né? E ter ido até o final com essa luta, mesmo com a mão machucada no primeiro round, conseguiu terminar os três rounds aí, ganhou por ponto ainda. E a mão dele, minha gente, tá bem machucada, tá inchada até agora, né? Exatamente. Ficou muito forte. E o Márcio, como é que ficou no final da junta? O Márcio, graças a Deus, também tá tudo bem, né? Ficou algumas hematomas também, mas graças a Deus ele também tá bem. Pra vocês verem, eles foram uma luta de estreantes, mas quem olhar assim, que nunca tinha visto eles lutarem, já pensa que são atletas já experientes, né? E já parece que já tem quatro, cinco lutas aí na carreira. E eles foram estreantes lá no MMA, né? Isso, tanto no Rei da Selva como no MMA mesmo. Cada um fizeram a primeira luta de MMA profissional. Como é que foi aí essa estreia? Foi tudo dentro dos conformes? A expectativa? Eu esperava assim, trabalhar mais combinação do que eu trabalho, do que eu treinei. Eu não usei tudo que eu treinei, eu acho que usei praticamente os 100% que eu queria usar. Mas foi assim, graças a Deus saí com a vitória, mas esperava assim, dar mais de mim, combinar mais, usar mais umas combinações que o professor passou, que eu não pude usar por causa dessa mão machucada. Já fez os dois exames, mas dá um look aqui na mão do cabra, bicho. Presta atenção no tamanho da mão dele. Olha só como é que tá bem machucada mesmo, a gente acompanha, olha, tá bem inchada. Já fez os exames, tá tudo certinho. Tá, tudo ok, graças a Deus. Ah, que bom. Diretor, se for chegando aí, imagem da luta dos outros que estão aqui, pode mandar aí que a gente vai conversando de novo. Vem cá, Kelly. Obrigada, viu, Flaviana. Maiana Kelly, vem cá, minha filha. E aí? Ah, tô feliz, né? Agora, depois da dieta, a gente volta um pouco a recuperar o peso e ficar feliz da vida. O Jael chegou aqui gracioso, dizendo que ela comeu tanto alface que veio até mentir alguma folha. Jael sempre brinca. Não finge nada de moda, Jael. Isso aqui é moda. Fica na tua. Você olha o delinchado aí, dormiu até agora. Dormiu até agora. E tu tava na dieta mesmo? Tava, bati meu peso, né? É, hoje eu já tô com meus 70 quilos, que é o que eu mantenho. Então, eu tive que baixar na sauna 5 quilos em 24 horas. Então, apesar de realmente a gente chegar bastante abatido mesmo, mas o profissionalismo... Chega a baixar 5 quilos? Sim. Você ficou 24 horas na sauna? Não, não 24 horas contínuas, mas fiz 3 horas de sauna pela manhã, à tarde, à noite e sem líquido nenhum. Então, isso é bem normal na vida do atleta, do lutador, né? É uma agressão, mas é uma coisa que precisa, pô, a gente precisa bater o peso pra se tornar bem profissional mesmo, né? Eu bati meu peso, eu fiz como eu combinei no contrato e fui pra luta. Então, a minha adversária, como vocês sabem, não bateu peso, mas nós fizemos de tudo pra ter essa luta, nós combinamos outro peso. Mas deu tudo certo, graças a Deus, tô aqui hoje com o título de Rainha da Selva, né? Rainha da Selva, a luta da Kellen com a Carol era uma das lutas mais esperadas, uma luta super esperada, principalmente por causa da história da Carol. Você tá vendo aí, olha, o troféu aí da Kellen, principalmente por causa da história da Carol, que todo mundo aí foi notícia aí, em todos os jornais. Ela conseguiu render um assaltante aí durante um ataque, ela foi atacada ali na Praça do Japiim. E a Kellen, quando foi apresentada aqui pra encarada, disse que a Carol bateu no assaltante porque ele não tava preparado, né, Kellen? Isso, ele não treina, né? Ele só treina outras coisas. Treina coisa errada, deve ir na roupa aos outros, né? Treina coisas raras, então ele teve o que mereceu naquela época, né? E então eu quero agradecer ao evento, ao Sam e ao Diogo aí, pela iniciativa de colocar um título feminino no evento, é bem importante isso. Quero agradecer também, parabenizar a Carol, a minha adversária, por ter aceitado a luta. É uma menina dura, foi uma luta dura, terminou com o nocaute técnico, foi a minha segunda luta. E eu quero dizer pra ela que não deixar isso abater, porque geralmente a pessoa fica pra baixo e pensa desistir. Não desisti, ela é forte, ela aguentou bastante. Graças a Deus, naquele dia era a minha noite. Olha, é impressionante aqui, eu quero deixar bem claro aqui a situação aqui. A Kellen, desde o início, todos eles, todos os lutadores, muito técnicos, muito profissionais. E uma coisa que eu destaquei, vou destacar principalmente agora, depois das palavras da Kellen, dizer aí, pra Carol não se abater. Luta é isso mesmo, quem tá disposto a competir pode ganhar ou pode perder. Mas principalmente tem que manter a paz, a tranquilidade e a harmonia entre os lutadores, tanto dentro do octógono lá, que a pancada é técnica, é profissional, mas fora principalmente. Já fiquei sabendo aqui, Vi, que você levantou a mão da Carol, porque ela foi realmente uma vencedora também. Foi uma guerreira ali dentro, né? Eu disse na hora da luta que até aquele momento tinha sido a luta da noite, porque foi uma trocação franca, todo mundo ficou feliz, nós levantamos o público ali. E foi, a mulherada entra pra lutar mesmo e sangue nos olhos. Eita, é sangue nos olhos, é faca no dente. Agora, Diogo, foi, Samir, foi uma luta assim com muita preparação, tinha corpo de bombeiro, tinha paramédicos, tava tudo dentro dos conformes ali, dentro da assistência pro pessoal que tava lutando lá, né? Os eventos, todos têm uma estrutura, né? Então a gente conseguiu montar toda a estrutura que o atleta precisa, se caso acontecesse algum imprevisto lá dentro com o atleta, né? Desde o médico, o bombeiro, a ambulância, a segurança também, né? E diante disso, a gente também quer agradecer a Carol, porque nós fomos também atrás de bastante atleta feminina. Em Manaus, tá difícil encontrar pra lutar, ainda mais quando falaram que era contra a Maiana, né? E agradecer também a Carol, aconteceu alguns imprevistos com ela, né? A perca de peso, mas... Foi difícil, né? Foi difícil, ela trabalha, estuda, praticamente não tem tempo. Por isso a gente fala pra os empresários ajudar esses atletas. Eu creio que cada um, se tivesse um apoio, podia largar um pouco do trabalho e se dedicar mais à luta também. E é importante essa luta, porque, gente, olha só. A luta, ela te ensina não só a brigar, ela te ensina principalmente a ter disciplina e ter respeito. Isso é o que é mais importante. O atleta profissional mesmo não sai batendo em ninguém por aí, não. A não ser que seja pra se defender. Diogo, qual é a expectativa pro próximo Rei da Selva Combat 5? E agora, com muita participação feminina, vamos torcer, porque dá um ar mais legal, a coisa fica mais perfumada, essas coisas, né, gente? Deixa pra lá, vai lá. É, a expectativa já é pra 2015, né? Início de 2015, nós já estamos já... Nós já vimos conversando anteriormente, pra realizar já no primeiro semestre de 2015, pelo menos um evento. Então, nós já temos, inclusive, alguns lutadores já pré-contratados já pra esse evento aí, que vai também ser um sucesso. Não tem data pra acabar, vai ser aí, olha, são dois por ano, né? É, eu costumo falar que o... É, a princípio são dois por ano, né? A gente tá até vendo uma possibilidade, de repente, de colocar uma terceira edição a cada ano. Ou seja, cada ano, três edições. Certo? E eu costumo falar também que agora o Rei da Selva, ele vai fazer parte do calendário amazonense. Certo? Eu quero deixar claro isso pra todos os lutadores, pra todo o público que gosta de MMA, que o Rei da Selva, como a gente costuma falar, é do público, é dos amantes do MMA, é de quem curte, é simpatizante ao MMA. Agora tem o evento Rei da Selva no calendário do Amazonense. Com organização, climatizar, tudo dentro dos conformes, você não pode perder. Você que tá aí do outro lado, tá aí, ó. Esse aqui é um pouquinho do resultado da luta de sábado. Foram 11 lutas, estamos aqui com 4 competidores, 4 vitoriosos, e toda a matéria completa você vai ver às 5 horas e 15 minutos do jornal em tempo. Dado o recado, diga. Queria agradecer. Claro, agradeça, Diogo, a palavra é sua. Em nome da organização do Rei da Selva, eu quero agradecer ao público em geral, a todos que compareceram, que fizeram o sábado ser inesquecível, porque ver aquela quadra da Aparecida lotada foi uma satisfação enorme, pra ver o quanto o povo amazonense gosta dessa arte. Queria agradecer também a todos os lutadores que se empenharam e deram o máximo, no sábado, demonstrando assim um profissionalismo incrível, e agradecer principalmente aquelas pessoas que acreditaram, o Grupo Ramon Neves de Comunicação, através dos seus canais, abriu espaço pra gente, confiaram no projeto, acreditaram. O programa agora. O programa agora, o Jornal em Tempo, o portal, a rádio, ou seja, todos os envolvidos. Agradecer também os patrocinadores, apresentador, a Asia Fashion, são agradecer a Ponto Ali, a Real Bebidas, a Santo Remédio, a Vitória Fernandes, o... Programa agora. O programa agora, principalmente. A Prefeitura e o Estado também, e vários outros apoios, todas aquelas pessoas que participaram, direta e indiretamente. A gente fica muito agradecido mesmo, e em 2020 tem mais. Uhul, Samir, quer fazer alguma consideração? Agradecer ao público, ao carinho, obrigado pelas mensagens que a galera manda aí pra fanpage do Rei da Selva. Desculpa a gente não responder todas, mas a gente agradece a todos. E 2015, 2014 foi bom. É ótimo. 2015 vai ser melhor ainda. É. E, só pra rapidinho. Tá. Pra avisar o pessoal que a gente vai estar disponibilizando camisas pra vender da Rede da Selva 4, a gente não trouxe aqui por causa da correria, mas quem for na fanpage, a gente vai colocar uma foto, pode contactar por lá, entendeu? E é isso aí, vamos participar. É importante, Cid, viu, diretor, a gente dar um pouquinho mais de voz pra esses atletas aqui, que tem os colaboradores, alguém quer agradecer, alguma coisa? Quero agradecer ao público que esteve lá pra torcer pela Maiana. Pode segurar aqui. Agradecer aos meus patrocinadores, que sem eles também seria impossível estar. E quero agradecer a vocês também que fizeram a cobertura. O programa Agora. Isso, o programa Agora, que sempre foi muito carinhoso com a gente, cuidando. A organização do Rei da Selva é excelente, o evento. Então, muito obrigada a todos vocês, obrigada ao meu time, à minha academia, aos meus preparadores, professores, amigos, todo mundo. É, Israel, agradecimento. Então, quero agradecer primeiramente a Deus, né, por mais uma vitória, por eu estar aqui bem, agradecer também aí a organização do evento, o programa Agora, meus patrocinadores, que eu carrego comigo aqui, sempre, né. E é isso aí, o público de Manaus está de parabéns, a casa foi, estava lotada. E vamos para o próximo, vamos para o próximo, é isso aí. Jefferson. Quero agradecer primeiramente a Deus também, porque sem ele, sem saúde, a gente não estaria aqui. E agradecer a minhas equipe aí, ao CT Bruno Silva, ao Mestre Otônio, ao Mestre Peninho, à minha academia de MMA, que é a SD System, e toda a galera aí lá, ao meu professor de Jiu-Jitsu, o Juarez Arla, aí, e a minha família também, que me apoia muito. E todos os pessoal que estão por trás de tudo isso aí, que sem eles a gente não lutaria, não estaria aqui. É isso aí, obrigado. Dado o recado, Jéssico, Flaviano, vai lá, Flaviano. Agradecer a Deus pela oportunidade que ele deu de a gente lutar nesse evento, que é tão grande, que é o Rei da Selva. Agradecer também a minha família, que me apoiou muito, ao meu pai, a meus patrocinadores, que é a Loja Constrel, a minha doutora, a minha doutora Cíntia Barros, que também cuidou, que tive um problema de saúde também, no começo também, minha fisioterapeuta, a minha família, o público em si que estava lá, e todos que também, próximo momento, vai ser melhor ainda, tá? Muito obrigado. Ok, nós é que agradecemos. E você aí, do outro lado, esse foi o resultado do Rei da Selva, Fonda 4. Vai ter mais em 2015. 11 horas e 20 minutos, a gente vai para o rápido intervalo comercial. Já, já, a gente está de volta. E Cris, encerra com a vinheta, Cris. Até já, já, gente. Fim da Selva, Fonda 4.